Trânsito Arquitetura, Patrocínio, Ladrilharte, Gobi Novelli, Macrovision, Império Persa e Viva Bertolini, Casa Bonita, Vivar Sleep Center e Elite Design. Home Cinema Estúdio Veracruz. Este é um ambiente assinado pelos arquitetos Mariana Marasco, Fátima Etchepari Raimundo e Francisco Franck na Mostra Casa e Companhia. Um espaço cheio de história, diversão e tecnologia. Confira! Bom, Fátima, vou começar contigo para então saber, conhecer um pouco do conceito que vocês trouxeram aqui para desenvolver esse espaço. Na realidade, a nossa intenção foi fazer uma homenagem para o estúdio Veracruz, que foi o primeiro grande estúdio brasileiro de cinema. Na realidade, ele inaugurou em 1949, quando permitiram a importação do material cinematográfico, os equipamentos. Ele durou pouco tempo, foi de 1949 a 1954, mas nesse período ele realizou 18 longas metragens, sendo que um foi o cangaceiro, foi premiado em canes. Na realidade, era essa a nossa intenção e aqui a gente expôs todos os cartazes dos filmes que foram realizados na época. E alguma peça que remete ou então que exemplifica alguma coisa do próprio cinema na época? Na realidade, a gente procurou expor as luminárias que eram usadas e temos também as cadeiras do cinema da época expostas aqui com destaque por ser uma homenagem. Como a Fátima já falou, o ambiente aqui é amplo, porém setorizado. Eu queria que tu falasse então dessa primeira parte aqui, que eu acho que é o grande foco do ambiente, que é a área que reúne o home theater e toda essa questão do cinema, do home cinema. Bom, realmente então nesse grande espaço, a gente tentou dividir ele o mínimo possível, mas criar vários ambientes diferenciados. De todos os ambientes a gente pudesse ver o telão, que nós temos um telão de 119 polegadas. Então nesse primeiro ambiente, que é quando a pessoa logo ingressa no espaço, a gente criou uma grande sala de estar, com grandes sofás, grandes poltronas, onde o visitante já se sente bem confortável para entrar no ambiente. Logo a gente tem, a gente criou tipo duas galerias, que a pessoa já se remete um pouco àquela questão do cinematográfico, do próprio estúdio Vera Cruz, onde um dos lados a gente tem todos os pôsteres, a gente fez todo um revestimento de parede com telhas, já a questão do acústico também, e com uma instalação bem diferenciada, como a gente está aqui atrás, com lâmpadas, pendentes e tal, para dar toda aquela questão mais lúdica e tratar da iluminação. Que cinema o que é? Iluminação e som. E do outro lado, então, a gente tem todo um tratamento de parede também com painéis de couro, onde nós também criamos uma certa galeria, onde nós temos os três principais filmes do estúdio Vera Cruz e também temos duas cadeiras originais de cinema. Ali, então, na verdade, acho que nós concentramos mais a parte de cinema, nós temos três grandes luminárias com tripés, que são aqueles grandes holofotes usados nos estúdios. Em relação à tecnologia, porque eu acho que é a estrela principal desse tipo de ambiente, né, Francisco? Ah, sim, a automação, para nós, a tecnologia é o fundamental, é o principal, também por isso nós optamos na cor escura, no preto, no cinza e na cor da madeira, justamente para enfatizar sempre a tela. Então, nós temos toda uma automação de iluminação, de tela que sobe e desce, TV, LCD atrás, né, que traz realmente toda essa parte do cinema, né, e sempre com o grande apoio da Kistec, que é a nossa empresa de automação, nosso padrinho do espaço, né, eles estão nos trazendo cada vez mais novidades, mais novidades, mais tecnologia, que é onde a gente conseguiu colocar todo o trabalho, todo o empenho da Kistec aqui no nosso ambiente. Bom, Mariana, complementando, então, eu queria que tu falasse um pouco dessa área de jogos, onde as pessoas interagem bastante, como é que foi feita a ambientação? Quando a gente pensou no ambiente, a gente pensou em fazer um complexo de lazer, onde toda a família tivesse o seu momento de estar junto ou de atividade. Então, a gente pensou nessa área mais rebaixada, que a gente colocou um pergolado, que é uma lona acústica, que ela nos permite essa permeabilidade visual, que era interesse da mostra, que eles vissem o nosso ambiente por cima, onde nós usamos os revestimentos da Ladrilha Arte, que nos apoiou e que nos forneceu esse revestimento lindo. Mariana, ali na área de jogos, então, tem a sinuca e ainda a questão da mesa para o carteado, né, o pessoal que gosta mesmo de se divertir. Eu queria que tu me contasse como é que vocês chegaram a esse ponto de realmente eleger esses dois como os hobbies dessa família. É porque a gente pensou na mesa do carteado, porque além dela congregar a família, ainda é possível, ela serve ela a uma mesa normal, é uma mesa de jantar, então a gente tem mais de uma atividade. A gente pode também, a família pode reunir numa situação de janta, além de cartas e a sinuca, porque a gente tinha a opção desse grande espaço e nada melhor do que uma mesa de bilhar para o ambiente masculino, principalmente, que era o nosso foco.